Então, boa tarde, amigos. Vou ler um poema do meu pai que dialoga com um episódio em que os poetas concretos foram vaiados na USP e vaiaram em resposta. Depois lançaram um... O Augusto lançou um livro, Viva Vaia, reunindo os poemas entre 1949 e 1979. Aqui. Olha o poema do meu pai. Chama-se Vaiara Vaia. Refere-se a esse episódio de 68. As lebras literárias ambradinas Mateladas tarsiram na malfate. Vaiaram que vaiaram o inventor. Abraça a tradição. Ame a rotina. Mas muita atenção para o arremate. Quem quer rio por último? Quem que o quer rio por último? Rime-lou. Boa tarde.